Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida no dia de hoje, que esse conteúdo possa edificar, abençoar e preparar você para tudo que Deus colocar à sua frente. Hoje nós vamos estudar o texto que está em 1 João, capítulo 3, de 11 a 24. E nós vamos falar sobre o tema principal, amor, a defesa final. O texto que nós vamos ler começa no versículo 11, e eu gostaria que você acompanhasse na sua tela ou na sua Bíblia, caso seja a sua preferência. Ali diz assim, A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus, e que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração, e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos, e fazemos o que agrada a Ele. E o que Ele manda é isto, que creiamos no Seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Texto maravilhoso, texto profundo, transformador, e eu gostaria de convidar você para o estudo. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo desse texto, eu gostaria de apresentar para você a estrutura do que nós vamos estudar, para que fique mais fácil você guardar esse conteúdo. Como nós estamos usando um material do pastor Hernandes Dias Lopes, e esse material é impresso, é mais fácil acompanhar no papel. Mas então nós vamos fazer o esquema aqui para conseguir visualizar melhor. Nós vamos falar na primeira parte sobre o contraste do amor. Esse contraste vai ser assim. Vamos dizer que o amor não é uma mensagem antiga, é uma mensagem nova. Que o amor promove o bem, e não o mal. que ele desperta o ódio do mundo. Que contraste, né? O amor despertar o ódio. Que o amor evidencia a salvação. Que o ódio é a evidência da perdição. No primeiro momento nós vamos abordar essas questões, do contraste do amor. Depois nós vamos falar sobre a demonstração do amor. Que o amor bíblico se demonstra através da abnegação, da compaixão e da atitude. E na parte 3 nós vamos falar sobre o resultado de quem ama. Os resultados provenientes do amor. Que são uma consciência tranquila, orações respondidas, e permanência garantida na presença de Deus. Pois bem. Então vamos começar pela primeira parte, que são os contrastes do amor. O primeiro contraste que nós vemos é que o amor é uma mensagem antiga. Não é uma mensagem nova. O versículo 11 fala assim. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. O apóstolo João, assim como todos os cristãos ali da sua época, estava enfrentando uma luta muito grande contra o gnosticismo, contra ideias novas que vinham de fora da igreja. E esses líderes que traziam esses estudos, traziam muitas novidades. Mas João faz uma abordagem diferente. Ele fala, pois é, a nossa mensagem não é nova. A nossa mensagem, ela é antiga. É uma mensagem que não traz as novidades que os outros estão trazendo. Ela remonta aos tempos de Jesus. Basicamente, o que Jesus ensinou, resumindo a sua mensagem, é que os cristãos deveriam se amar. Esse é o ponto de vista entre os homens, né? E que os cristãos deveriam amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que o amor é o maior dos mandamentos. E também ensinou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles sentem uns pelos outros. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o amor é o cumprimento da lei. Então, juntando todas essas ideias, nós podemos dizer que a mensagem que nós devemos amar uns aos outros, na verdade, ela remonta às primeiras páginas da Bíblia. É muito antiga. Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, também é muito antiga essa mensagem. E o amor, ele é o cumprimento da lei, como diz Romanos 13, 9. Por que disso? Porque se eu amo o meu irmão, eu não vou mentir pra ele, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou traí-lo, eu não vou copiçar as coisas dele, etc. Então, o amor, ele cumpre a lei de Deus automaticamente. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu também não vou fazer coisas que desagradem ao coração de Deus. Pois bem, a segunda coisa, o segundo contraste que nós vemos do amor é que ele promove o bem e não o mal. Esse ponto é mais extenso, porque ele vai abordar uma pessoa que não foi bem assim. Uma pessoa que, como irmão, foi um verdadeiro traidor e que demonstrou como não se deve amar, que é a pessoa de Caim. Mas vamos lá. O texto diz no versículo 12, que nós devemos amar. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, nós não devemos amar como Caim amou. De que maneira que foi isso? Com o amor dissimulado e falso. Um pouco mais pra frente nós vamos ver isso, como isso foi forte na vida de Caim. Com o amor só de palavras. Caim, ele deixou o seu irmão entender que o irmão era querido por ele, mas, na verdade, não era real isso. O que determina o amor bíblico não são as nossas palavras, são as nossas ações. Sobre Caim ainda, ele era uma pessoa que pertencia ao maligno. As suas obras eram más. E ele odiou Abel por um motivo muito triste. Ele odiou Abel porque Abel era uma pessoa piedosa. Era uma pessoa boa. Era uma pessoa que fazia aquilo que agradava a Deus. Não foi porque Abel estava fazendo alguma coisa errada, desonrando os pais, porque era um mau caráter. Mas eram as virtudes de Abel que atormentavam a cabeça de Caim. Ele não aguentava olhar pro irmão que tinha uma vida tão boa perante Deus e ele, sendo quem ele era, não conseguia ter o que o irmão tinha. E aqui, o texto bíblico vai fazer um vínculo muito forte comparando esse sentimento de Caim em relação a Abel. Porque o mundo odeia a gente não porque nós estamos nas trevas, mas porque nós estamos na luz. O mundo olha pra igreja e ele não consegue se conformar com o que a igreja é. Agora eu vou falar pra você de algumas atitudes de Caim que contrastam com o amor verdadeiro em Jesus. Vamos lá. Primeira coisa é que Caim quis adorar a Deus sem observar os seus preceitos. na época que Caim viveu a maneira que você poderia se aproximar de Deus era por meio do sangue dos animais. Gênesis 4, 4. Mas ele opta por um outro caminho. Ele oferece os frutos ali da... Ele oferece os frutos das suas colheitas. Então ele escolhe um meio pessoal pra chegar até Deus. Depois, Caim ele quis cultuar a Deus sem fazer um autoexame. O apóstolo Paulo ensina que quando nós formos participarmos da ceia do Senhor nós devemos nos examinar antes de participar. Mas Caim acreditou que aquele momento de culto a Deus aquele momento de sacrifício de oferta a Deus poderia ser separado do restante da vida. Que ele poderia ser uma pessoa ruim e ao mesmo tempo poderia cultuar a Deus. Ele acreditou que Deus queria aquele ato de adoração aquele momento de culto mas que ele não estava preocupado com o adorador. E isso não é verdade. Deus olha primeiro o nosso coração pra depois aceitar a nossa adoração. Ele não entendeu que vida torta não combina com culto a Deus. E também não entendeu que pra Deus os rituais não valem nada se a pessoa não tiver uma vida reta diante dos olhos dele. Olhando aqui ao ponto C nós vemos que Caim quis cultuar com o coração cheio de ódio. Uma coisa importante da gente saber é que o ódio bem como outros pecados inutilizam as ofertas. Algumas vezes as pessoas levam as suas ofertas diante de Deus até numa tentativa de reatar os laços com Deus de agradar a Deus mas existem coisas pendentes que precisam ser resolvidas. Se essas pendências não são resolvidas em especial com os irmãos isso acaba sendo um motivo de Deus não aceitar as ofertas. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5 23 e 24 que a reconciliação deve anteceder as ofertas. Se nós chegarmos no altar e percebermos que nós temos algo contra o nosso irmão nós deixamos a oferta no altar vamos até o nosso irmão nos reconciliamos depois voltamos e oferecemos. Caim não agiu assim. Então tá antes de aceitar a oferta Deus aceita o ofertante. Qual foi a atitude de Caim? Ele ofereceu para Deus a oferta errada da forma errada e com a motivação errada. Então assim foi muita coisa muito motivo para ele não ser aceito. Uma outra coisa que Caim rejeitou a exortação de Deus quando Caim não foi aceito ele ficou muito chateado e Deus chegou nele e falou olha Caim se você oferecesse corretamente se você proceder corretamente você vai ser aceito. Resumidamente foi isso. Ele falou e você tem que tomar cuidado com o teu coração porque o pecado jaz a porta cabe a ti dominá-lo ou seja olha você vai matar o seu irmão você tem que controlar esse impulso e Caim rejeitou essa exortação de Deus para ele viver melhor para ele acertar ali o coração dele ele não aceitou isso. A verdade é que ele não queria se corrigir Deus primeiro fez essa exortação depois talvez tenha até dado uma oportunidade de arrependimento onde que está o seu irmão ele falou eu não sou babado meu irmão mas Caim não aceitou nenhuma das duas oportunidades Deus também deu oportunidade para ele mudar de vida mas ele não quis ele virou as costas para Deus podemos ver ainda sobre Caim que Caim maquina o mal contra o seu irmão uma coisa que às vezes vem a discussão no meio cristão é quanto que um pensamento pode se tornar pecado ou quando um pensamento pode se tornar pecado no caso de Caim fica muito claro como o pensamento se tornou pecado ele não sentiu apenas ódio do seu irmão num momento pontual ele ficou odiando e maquinando o ódio dentro do seu coração planejando dentro da sua mente como matar o seu irmão então uma resposta plausível para quando um pensamento vira pecado é quando nós maquinamos o que nós vamos fazer quando a pessoa maquina uma vingança faz um plano para alcançar um objetivo que não é do agrado de Deus aí o pensamento ele se torna pecado Caim ele estava culpando Abel pelos seus próprios pecados ele não conseguia imitar o irmão não conseguia viver a vida que o irmão estava vivendo então por uma inveja por um descontrole emocional ele vai lá e mata o seu irmão e uma coisa que é muito triste aqui é que Caim esconde o seu ódio atrás de palavras de amor como que é isso? olha comigo aqui leia o texto disse Caim a Abel seu irmão vamos ao campo vamos ao campo estando eles no campo sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou o que é triste é que por algum motivo Abel sentiu que devia ir com o irmão para o campo o irmão o convidou ele não via motivos para desconfiar do seu irmão provavelmente talvez ele tivesse um relacionamento legal com o seu irmão e aquelas palavras de amor aquelas palavras embusteiras ali né que eram na verdade uma armadilha atraíram o seu irmão até onde Caim desejava quando João escreve essa situação de matar ele usa uma palavra grega que é esfaxen que significa degolar essa palavra pode ser de fato passar a faca no pescoço ou também traz a ideia de uma morte violenta então quando Caim mata o seu irmão ele mata de uma maneira violenta e tristemente ele se mostrou um amigo se mostrou companheiro mas tinha um coração assassino sobre Caim ainda ele revela pertencer ao maligno é interessante que Caim apesar de ter tido algum contato com Deus ele esconde o seu pecado aquilo que ele havia feito enterra o seu irmão Deus fala para ele olha o sangue do seu irmão está clamando da terra ele enterra o irmão e ele rejeita o juízo de Deus ele apesar de que vai ser punido da mesma forma mas ele rejeita o juízo do Senhor sobre a vida dele então Deus falou duas vezes com ele ele não levou a sério a palavra de Deus depois ele esconde o seu crime rejeitando que Deus conseguiria puni-lo ele pecou voluntariamente conscientemente na presença de Deus e tentou escapar de Deus da mesma forma então nós falamos aqui sobre esses pontos essas características de Caim e agora nós vamos para o ponto de número 3 continuando no contraste do amor esse que nós falamos foi o ponto 2 agora entramos no ponto 3 o amor desperta o ódio do mundo versículo 13 do capítulo 3 irmãos não vos maravilheis se o mundo vos odeia a referência aqui é que os filhos de Caim que são as pessoas do mundo odeiam os filhos de Abel que nós poderíamos chamar de filhos da igreja os filhos de Caim odeiam a igreja e odeiam a Cristo e qual que é o motivo desse ódio o motivo desse ódio é que a igreja anda na luz no passado durante aqueles processos de martirização dos cristãos algumas vezes os cristãos perguntavam por que eles estavam sendo mortos eles diziam nós pagamos os impostos nós somos pessoas pacíficas nós não geramos problemas na comunidade nós ajudamos as viúvas ajudamos os pobres nós oramos pelos governantes por que nós estamos morrendo e a resposta quem dá é Jesus a resposta olha só se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo os odeia então os cristãos eram mortos e são mortos ainda hoje não é pelo que eles fazem de errado é pelas virtudes que ele tem da mesma maneira como Caim matou Abel pelas suas virtudes os cristãos são odiados pelas suas virtudes também uma outra questão do contraste do amor é que o amor ele evidencia a salvação o amor ele aparece como o objeto do contraste que é possível ver melhor a salvação olha só o que o texto diz nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte eu gosto muito dessa frase que está escrito embaixo aqui que mesmo que o mundo nos odeie nós amamos sabe por que isso acontece porque o amor do cristão ele não é um amor que depende da outra pessoa o amor entre um homem e uma mulher existe uma dependência se o homem não manifesta o seu amor pela mulher o amor vai esfriando e morre e vice-versa agora o amor cristão ele não depende dessa resposta nós mandamos missionários para o oriente médio as pessoas matam os missionários e em seguida nós mandamos mais missionários e eles matam os missionários e nós mandamos mais por amor mas se nós dependêssemos da resposta daquele povo para que a gente os amasse não seria possível amar mas o amor ele flui de Deus então mesmo que o mundo nos odeie nós continuamos amando o amor não é a causa da nossa salvação não é porque a gente ama a gente é bonzinho que a gente é salvo mas o amor evidencia a nossa salvação se existe amor dentro de nós é porque Deus colocou lá e porque nós somos salvos é isso que nos faz amar as outras pessoas falando ainda de contraste do amor nós vemos que o ódio evidencia a perdição então se o amor evidencia a salvação o ódio evidencia a perdição todo aquele que odeia a seu irmão é assassino ora vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si então fica bem claro aqui né a posição bíblica sobre a questão do ódio mas por que disso porque quem odeia é um assassino impotencial o ódio é como se fosse o prelúdio do culto do assassinato é como se fosse o prefácio de um livro policial onde acontece uma tragédia de um matar o outro o ódio ele vem antes do assassinato em si né então Deus não julga apenas a ação do homem ele julga a intenção essa coisa esse ódio que existe dentro do ser humano é algo pecaminoso pra Deus quem odeia já é um assassino então você pode falar poxa vida então eu sou assassino se eu matar e eu sou assassino se eu pensar que diferença isso faz? na verdade faz toda a diferença né uma das principais diferenças são as consequências de você odiar no teu pensamento e você matar na prática né mas o que nós devemos aprender aqui é assim que a essência desse sentimento de ódio ela é algo terrível e Deus enxerga como um crime de assassinato na mesma gravidade então o ódio ele não deve fazer parte da vida do cristão como que se demonstra o amor bíblico né nós entramos aqui agora na segunda parte do nosso estudo como que se demonstra o amor bíblico o amor romântico você demonstra comprando flores chocolate saindo pra passear junto falando palavras bonitas mas o amor bíblico que é um amor consistente verdadeiro permanente não é bem assim o amor bíblico ele é demonstrado pela abnegação olha só nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos é interessante que o apóstolo João ele fala que ele conhece o amor que ele tem uma consciência do que realmente é amor nesse fato que Cristo morreu em seu lugar a essência do amor é o sacrifício o amor ele dá a vida pelo outro é claro que por mais que eu possa querer imitar a Jesus a ponto de dar a vida pelas pessoas não vai ser de uma forma sacrificial na cruz que isso vai acontecer porque Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas como é que eu faço então pra dar a minha vida pelo próximo eu tenho que me envolver com o problema do outro eu tenho que viver as lutas as dificuldades que o outro está passando as necessidades as misérias da outra pessoa tem que fazer parte da minha vida pra que eu possa viver o que ela está vivendo então eu dedico parte da minha vida parte do meu tempo parte das minhas emoções pelo pelo outro pelo bem do outro Caim num amor doentio e numa experiência terrível matou o seu irmão Cristo num ato de amor deu a vida por nós perceba querido que Jesus não amou só de palavras apesar de ele ter feito muitas parábolas muitos discursos ele não amou só de palavras ele amou de ação ele é o nosso exemplo então assim como ele morreu por nós nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos o amor ele também pode ser demonstrado pela compaixão o versículo 17 diz assim ora aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus esse texto ele acaba sendo assim uma pancada no capitalismo ele acaba pegando direto no órgão mais sensível do corpo humano que é o bolso como dizem por aí porque ele nos intima a usar o que nós temos pra demonstrar compaixão pelo nosso próximo essa frase ela é marcante olha é fácil amar a todos o desafio é amar e socorrer o necessitado uma outra frase forte aqui é assim amar toda gente em geral pode ser uma desculpa para não amar a ninguém em particular então nós temos que convir aqui com essa questão que muitas vezes é mais fácil amar o mundo e orar pelo mundo pelas pessoas no plural do que você atender a necessidade de uma pessoa que está batendo a sua porta do que você atender a uma necessidade pontual de alguém que está precisando de dinheiro que está passando fome e aqui nós temos que considerar trabalhar o nosso coração moldar o nosso coração pra conseguirmos chegar nesse padrão bíblico porque se a gente deixar o mundo levar a gente nós sempre vamos fazer as mesmas coisas então o amar em particular é muito importante compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca realmente tem que haver transformação nesse sentido em terceiro lugar aqui como o amor pode ser demonstrado ele pode ser demonstrado pela ação o apóstolo João diz no versículo 18 filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade esse versículo ele é muito interessante que ele mostra duas formas de amar de palavra e de língua de fato e de verdade só que se nós pensarmos no que o João está dizendo aqui quando ele diz fato e verdade ele está negando que palavra e língua sejam formas genuínas de amor pelo menos do ponto de vista bíblico então nós temos que amar fazendo não falando falando não é amor de fato até que se justifique pelas ações então o amor ele não pode ser um discurso teórico ele tem que ser uma ação prática as ações práticas elas tem que visar aliviar a dor do irmão pode ser dores físicas emocionais espirituais e financeiras e daí por diante palavras de amor que nunca são traduzidas em ação não valem nada palavras que não viram ações são muito legais para literatura poesia livros românticos quem sabe até pinturas algumas pinturas falam muito sobre amor sem nenhuma palavra escrita mas na prática não vale nada o que vale de fato é aquilo que é feito então podemos demonstrar amor dessas maneiras agora vamos ver os resultados do amor na vida do cristão no que resulta eu amar o meu próximo a primeira coisa é consciência tranquila vou ler aqui um texto de Augusto Nicodemos para você amar os irmãos é o remédio para alguns dos males tão comuns entre os crentes como incerteza angústia e insegurança bem como falta de ousadia e coragem diante de Deus na oração a minha interpretação aqui é o seguinte muitas vezes o cristão que ele não vive o amor de uma forma prática ele não tem ele não dá a sua vida pelo seu irmão ele não se envolve nos problemas não se envolve em questões financeiras não faz parte de fato é daquilo que vai abençoar a vida da pessoa ele tem muitas incertezas incerteza se a fé dele está certa incerteza se Deus realmente está com ele se ele está no caminho certo incerteza se ele vai ser abençoado por Deus vai ser protegido muitas vezes também vive uma questão de angústia existencial uma coisa de sentir que não está cumprindo o seu propósito uma coisa de perceber assim que não está alcançando aquilo que deveria na vida cristã e uma insegurança muitas vezes até de para onde eu vou e essa insegurança ela realmente é bem fundamentada no dia que nós encontrarmos com Cristo ele vai perguntar por que a gente não deu roupa para ele vestir não deu comida para ele comer não foi visitar na cadeia então essas coisas são muito fortes muitas vezes na vida de quem não pratica o amor de fato e falta de ousadia chegar diante de Deus orar com convicção que vai ser atendido que não é uma questão de merecer de fato mas que eu sou merecedor de estar aqui então eu acho muito legal essa colocação e realmente quando você faz as coisas pelos outros você sente a sua fé ser comprovada você percebe que realmente aquilo que você crê está certo que você está no caminho que deveria estar então sente segurança sente certeza sente conforto de chegar na presença de Deus um outro resultado são orações respondidas aqui é necessário um pouco de compreensão do que isso significa deixa eu passar o texto aqui eu vou explicar para você para que uma oração seja respondida ela vai precisar de duas coisas obediência aos mandamentos de Deus e submissão à vontade de Deus só essas duas o apóstolo diz assim nós recebemos tudo o que pedimos porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele veja que ele está dizendo que ele não recebe ele não está dizendo que recebe uma parte ele falou eu recebo tudo que eu peço porque eu obedeço e agrado a ele então o cristão quando ele está com o coração alinhado com o coração de Deus e a vontade daquele cristão é a vontade de Deus quando aquele cristão é submisso a Deus e ele obedece os mandamentos de Deus tudo o que ele pede acontece porque é exatamente o que Deus quer que seja feito quando ele ora ele ora segundo a vontade de Deus e uma coisa muito legal disso é que essa pessoa ela fica feliz porque ela está sendo atendida porque aquilo é a realização da vontade dela porque ela se sente completa naquele momento e ao mesmo tempo é a vontade de Deus quem está fora da vontade de Deus fala é, mas é fácil o que eu quero nunca vai ser feito só o que Deus quer mas a grande sacada do amor é que quando nós oramos corretamente aquilo que nós queremos é o que Deus quer então nós sempre somos atendidos e a alegria disso é muito grande o terceiro resultado do amor é a permanência garantida na presença de Deus o versículo 24 diz assim e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu pois bem o que é permanecer em Deus em primeiro lugar permanecer em Deus não é uma experiência mística quando a gente fala místico a pessoa já pensa em misticismo mas místico aqui é uma experiência sobrenatural não é uma experiência que você vai ter onde vai arrepiar o teu corpo onde você vai sentir um calor onde você vai poder falar em outras línguas ou profetizar não é nada disso permanecer em Deus é você permanecer no ensinamento apostólico sobre Jesus veja querido que a primeira coisa é muito importante ter experiências sobrenaturais é algo importante mas permanecer em Deus tem a ver com obedecer aquilo que está na sua palavra tem a ver com um caminho que nós seguimos não com experiências pontuais essas experiências com Deus podem fazer parte do caminho mas isso não é permanecer em Deus permanecer em Deus é você obedecer a primeira condição para permanecer em Deus é a obediência então você fala tá Bolivari o que isso tem a ver com amor tem a ver que o amor verdadeiro por Deus e pelo próximo permanece nos mandamentos cumpre os mandamentos quando você ama Deus mais uma vez quando você ama Deus você faz a vontade dele porque você quer que ele se alegre que ele tenha regozijo em você quando você ama o teu próximo você também faz as coisas que vão trazer felicidade alegria para a vida dele então esse é um resultado do amor nós permanecemos de forma garantida na presença de Deus então finalizando o nosso estudo o desejo do meu coração nesse dia de hoje é que Deus te abençoe ricamente que ele te ajude a viver toda essa experiência que nós compartilhamos aqui e que você possa realmente permanecer na presença dele na semana que está se iniciando tá bom? então querido que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz que essa seja uma semana maravilhosa na presença de Deus tchau, tchau